Você dorme toda noite comigo Em tudo que eu sonho E aonde eu vou você faz companhia pra mim Nos lugares que eu vou sem você não tem graça nenhuma E as canções que eu faço e canto só falam de nós Eu não faço minhas orações sem lembrar de você E tu forte seu nome pensando que vai me ouvir Pra curar a dor que queima por dentro e a saudade que mata Machucando quem tanto te ama e você nem se toca Há tanto tempo sem te ver, não dá pra esquecer, o coração não deixa Ele me culpa a todo momento, é um sentimento que nasceu aqui Minha boca queima de desejo, quer aquele beijo que você não deu Mas cadê você que eu não encontro, assim você desmonta que eu sou eu Eu não faço minhas orações sem lembrar de você Grito forte seu nome pensando que vai me ouvir Pra curar a dor que queima por dentro e a saudade que mata Machucando quem tanto te ama e você nem se toca Há tanto tempo sem te ver, não dá pra esquecer, o coração não deixa Ele me culpa a todo momento, é um sentimento que nasceu aqui Minha boca queima por dentro e a saudade que nasceu aqui Minha boca queima de desejo, quer aquele beijo que você não deu Mas cadê você que eu não encontro, assim você desmonta que eu sou eu Há tanto tempo sem te ver, não dá pra esquecer, o coração não deixa Ele me culpa a todo momento, é um sentimento que nasceu aqui Minha boca queima de desejo, quer aquele beijo que você não deu Mas cadê você que eu não encontro, assim você desmonta aquele que sou eu 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 Aquele que sou eu